Ela vem sempre tem, sempre tem, sempre tem Ela vem sempre tem, esse mano sempre tem Ela vem sempre tem, esse mano sempre tem Ela vem sempre tem, esse mano Ela vem sempre tem, sempre tem Ela vem sempre tem, esse mano sempre tem Ela vem sempre tem, esse mano sempre tem Ela vem sempre tem, esse mano Ela vem sempre tem, sempre tem Lá vem, 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 sempre tem